Música Oi gente, tudo bem? Boa tarde! Quem gostou da turminha, faz barulho aí! Que legal! Olá, boa! Eu sou a Ciberia de Mel, responsável pela comunicação da Maurício de Souza A gente tá aqui hoje, muito feliz Por estrear mais um lindo espetáculo no Rio de Janeiro É muito bom poder estar aqui com vocês de novo O Mauro Souza, diretor desse espetáculo, também filho do Maurício Não tá aqui com a gente hoje, porque ele tá representando a turma lá em Dubai No Brasilia Fest, Moia Budap E aí ele pediu pra ver o representante à altura Né? Alguém que pudesse prestigiar essa estreia E ele fez questão de estar aqui Quem conhece o pai da turma da Mônica? Vamos fazer o seguinte A gente já tá aqui, o Maurício Souza MAURÍSTO! 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 Oi pessoal, muito boa tarde Gostou de estar com vocês Gostou de estar com vocês, respeitado com essa conversagem ao lado. Agora, com a higiene, com o meio ambiente, cuidar com o bicho, cada um, acho que não demais, realmente se considerar responsável pelo... Está brigando comigo aqui. Mas, nós podemos se divertir, poder, poder tocar as músicas, fazer uma música, coreografia, mas isso só estaria a tirar no vazio se estivessem vocês todos aqui entendendo essa pensagem, recebendo esse tipo de pensagem e, logicamente, um pouco atualizando conosco quanto a esse tipo de cuidados que nós vivemos sempre na natureza com o nosso meio ambiente. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com os nossos personagens, com a nossa obra, com o que nós fazemos. E avisem, sugiram, convidem seus amigos para virem assistirem nessa peça, virem via todos com a Tuma da Mônica Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Levanta a mão quem teve a Tuma da Mônica na alfabetização quando criança. Vamos lá. Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto... Obrigado. Obrigado, pessoal. Gente, eu vou pedir que vocês puderem aguardar um segundinho, nós vamos fazer uma foto com todos vocês aqui aparecendo. O Maurício vai postar no Instagram e no Facebook dele, então vocês vão poder aproveitar e pegar lá. Agora eu só vou agradecer...